Bem vindos a mais um vídeo no canal, o vídeo de hoje vai ser uma noite do hambúrguer deliciosa completa, vou mostrar pra vocês como que eu faço né, vai ser o pão caseiro tá bom, o hambúrguer também vai ser caseiro, já vou começar por ele, se você gostar do vídeo gente deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, comenta né o que você achou desse tipo de vídeo, passo a passo pra vocês de tudo que eu faço tá, e aqui gente eu tenho 900 gramas de carne moída, a carne você vai usar aí a que você preferir tá bom, você pode usar patinho, você pode usar miolo de aceio, miolo de palheta, aqui eu tenho miolo de palheta moído tá, você usa aí a carne que você preferir, e eu vou estar gente triturando no mixer duas cabeças de alho pequena, com três cebola pequenas, se você não tiver um mixer, você pode cortar a cebola bem fininho, e macetar o alho pra gente tá misturando aqui tá, prontinho ó, já triturei, agora eu vou misturar aqui junto, gente é um x tudo que eu vou fazer tá, o lanche bem caprichado aí, o segredo pro lanche ficar bom, é isso daqui tá bem feito, bem temperado, com bastante sabor, o hambúrguer, sabe, então assim, é isso que faz o seu lanche ficar tão especial e tão gostoso tá, agora eu vou colocar os temperos, se tiver algum tempero aqui que você não goste, você pode não usar tá bom, eu vou usar os temperos que eu sempre costumo usar, e que eu acho que dá um sabor muito bom, começando gente, pelo limão pepper, esse temperinho aqui ó, um temperinho aí de limão, eu vou usar ele a gosto, temperos, você pode ganhar o tanto aí que você preferir tá, mas um tempero que é indispensável, e você vai ter que usar, é o creme de cebola, eu vou usar um saquinho inteirinho aqui de creme de cebola, esse realmente a gente tem que usar tá, ele dá um sabor delicioso mesmo, vou colocar um pouco também de chimichurri, eu vou colocando tudo assim, depois mistura bem com as mãos tá, as mãos bem limpinhas, vou colocar um pouco de pimenta calabresa, toma cuidado pra não apimentar muito, orégano a gosto, vou colocar um chá cezinho de sazon, vai ter que tomar bastante cuidado com o sal, porque o creme de cebola é saudável, tem sal né, e agora eu venho colocando o sal a gosto, tá, e agora aqui gente, é o segredo que eu vou mostrar pra vocês, tenho aqui 300 gramas de bacon aproximadamente, que eu vou moer esse bacon, misturar junto com essa carne aqui, tá, eu vou tirar o couro, vou moer, se você não tiver um mix pra moer, você pode cortar ele em cubinhos bem, bem, bem pequenininho, até mesmo rarar, tá, se tiver como, então eu vou moer, vou misturar aqui junto, esse bacon aqui no meio dá um sabor muito especial, ó gente, já triturei o bacon, agora eu vou tá misturando aqui tudo bem misturadinho, tá, misturar com a mão gente, que eu acho que com a mão corpora melhor, ó, tá, minha mão tá bem limpinha, e é isso gente, já misturei, hoje é sexta-feira, eu vou fazer a noite do hambúrguer, amanhã no sábado, então eu vou deixar aí de um dia pro outro, mas você não precisa não, você pode fazer na hora, tá, porque realmente eu quero adiantar, serviço pra amanhã, então eu vou tampar e vou levar a jaradeira, e depois é só tá montando, tá, mas essa parte aqui do hambúrguer já está finalizada, Oi gente, hoje já é outro dia, já é sábado, agora são quase 4 horas, e eu já vou começar a preparar a massa, né, que é onde a gente fez o hambúrguer, né, onde eu fiz o hambúrguer, então o que eu vou fazer, eu já cozinhei, ó, as cabotiãs somente com água, e agora eu vou tá escorrendo elas aqui, pra mim tá tirando a água delas, né, e eu vou deixar elas dar uma leve esfriadinha, enquanto elas vão esfriando, que eu não vou poder mexer com elas, eu já vou moderando os hambúrguer, pra mim ver ao certo, quantos hambúrguer vai dar, porque eu ainda tô na dúvida, então eu quero ver realmente quantos hambúrguer vai dar, pra gente saber quantos pão separar pra fazer, né, então eu vou tá moderando esses hambúrguer aqui, dando mais uma misturadinha, né, vamos lá gente, essa parte aqui eu vou fazer na mão, como eu não tenho molde, eu vou ter que fazer no olho, gente, então eu vou ver o tamanho mais ou menos que eu quero, né, deixa eu dar uma marchada nessa câmera, assim, então você vê aí, se você querer, você pode pesar, pra você fazer todos com o mesmo peso, se estipula aí quantas gramas vai ter o seu, eu vou fazer bem no olho mesmo, eu tô fazendo o mesmo como eu faço sempre, sabe gente, então se eu tô prestando um pouco mais atenção, pra mim conseguir passar pra vocês, tudo bem certinho, não esquecer de nada, então você vai moderando aí, de jeito que você preferir, se você querer, se você gostar de um hambúrguer mais mal passado, você tem que deixar ele alto, né, se você gostar mais bem passado, um pouco mais baixo, você tem que lembrar também, que se você fizer um hambúrguer muito pequeno, pode ser que ele fique só no meio do pão, porque essa carne aqui, depois que ela for ser frita, ela vai encolher, então tem que lembrar disso daí também, se fazer muito pequenininho, vai ficar mais pequeno ainda, porque ele vai ser encolhido, né, por causa do calor, a carne acaba encolhendo, aí gente, eu vou moderando aqui, ó, não tem segredo não, se você tivesse moderador, se eu tivesse, né, seria bem mais fácil, aí eu, quando eu terminar, eu volto e mostro pra vocês como ficou, gente, então os meus, eles estão ficando, ó, do tamanho da minha mão, tá, eu vou colocando assim, nessa travessinha aqui, e eu tô ajudando, gente, eu também abri, apertando aqui na minha pia, e o meu, como eu falei pra vocês, eu não gosto de mal passado, então eu quero deixar ele bem, aberto, sabe, ó, tamanho da minha mão, e fica assim, o que é melhor, gente, pra não quebrar, eu vinco outra travessa por cima dessa, colocar ele por cima, sabe, pra não ter risco de quebrar, e eu recomendo, gente, quando vocês for moderar, vocês tirarem a carne aí, uns 30 minutinhos antes da geladeira, porque ela pode ficar muito dura, e fica difícil de você moderar, tá, assim, tem gente que gosta de usar farinha de rosca, ovo, mas eu gosto de deixar assim, eu prefiro não usar, né, mas se você querer usar pra dar liga, você pode sim colocar um ovo, tá, se você estiver achando, que tá tendo muita dificuldade, você pode colocar ovo sim, mas eu tirei 30 minutinhos antes, então a carne fica um pouquinho mais molhadinha, e fica mais fácil pra moderar ela, então, gente, eu achei que ia render só 4, mas não, hein, rendeu 6, então eu vou fazer 6 pães, pães, 6 pães, gente, eu vou fazer 6 pães de hambúrguer, tá, e eu vou levar pra geladeira assim, ó, aí pra não ressecar, você pode pegar e envolver com papel filme, tá, agora aqui eu vou tá dando início, né, a massa, e eu vou tá, a primeira coisa, fazendo o purê dessa cabotinha, tirando a polpa dela da casca e macetando, ó, gente, aqui é muito simples, é só você tirar a cabotinha da casca dela, ó, a casca você descarta e maceta essa parte aqui, então, gente, pra mim saber a medida certa pra prestar pra vocês, ó, de purê de cabotinha é uma xícara de 3, 300 ml, esse copo aqui tem 300 ml cheia, bem cheia, tá, que vocês vão tá usando aí, pra fazer o nosso pão, e aí eu vou misturar aqui, com esse purê, um ovo inteiro, 150 ml de leite integral, 80 ml de óleo de soja, 1 colher de sopa de margarina, 3 colheres de sopa de açúcar, tô usando cristal, lembrando, gente, que a lista completa dos ingredientes tá sempre na descrição do vídeo, tá, 1 colher de chá de sal, esse processo aqui vocês também podem fazer no liquidificador, eu vou fazer na mão, porque pra mim é mais prático, tá, agora aqui vocês vão bater bem, misturar bem isso daqui, como eu disse, essa parte aqui vocês podem optar por colocar no liquidificador, e bater por 3 minutinhos, mas eu vou fazer com o fuê na mão mesmo, tá, ó, gente, depois de eu bater bem, eu vou vir colocando 10 gramas de fermento biológico seco, misturo de novo, agora aqui você vai colocando a farinha de trigo até dar o ponto, tá bom, misturando, depois você vai tirar daqui, passar pra sua bancada ali higienizada, e sovar bastante, o máximo que você conseguir, uns 10 minutinhos sovando seria perfeito, hein, gente, porque uma massa, quanto mais você sova ela, mais boa ela fica, como eu tenho a minha panificadora, eu não vou fazer esse processo aqui na mão, vou colocar na minha panificadora, que enquanto isso eu dou uma organizada, ó, na bagunça que ficará, né, isso aí só me adianta serviço, então eu vou colocar esse aqui dentro da minha panificadora, e vai ser ela que vai sovar, porque até mesmo ela sova mais do que eu, mas se você não tiver, você pode fazer como eu expliquei, tá, vai colocando a farinha de trigo, quando não der mais pra mexer dentro da bacia, passa pra bancada e vai sovando, caso você tenha panificadora, ela pode fazer como eu, vou adicionando a farinha de trigo aqui, mexendo com a colher até dar o ponto, mesmo assim eu vou colocar a farinha de trigo num copo, pra vocês terem uma ideia de quanto de farinha de trigo eu vou usar, porque até mesmo eu coloco a receita, sempre bem completinha aí na descrição do vídeo, né, então eu vou fazendo isso daqui, e vou colocar pra sovar, aí já eu volto com vocês, ó, gente, aqui já teria dado ponto, pra mim passar pra bancada, com farinha de trigo e sovando, mas agora eu vou colocar pra planificadora sovar, tá, gente, aqui na panela agora eu coloquei o frango pra cozinhar, eu vou estar usando o frango desfiado, ele tá aqui com corinho de bacon, tá, sem sal, sem nada, vou parar pra cozinhar e depois vou desfiar, eu tenho aqui a coxa e a sobrecoxa, e é o que eu vou estar usando pra mim desfiar o frango, você pode usar o peito, quanto de frango, gente, sinceramente, vai depender muito do seu gosto, pode ser aí, pra ser espão, um meio peito de frango grande, então assim, você decide o tanto de frango que você vai fazer, tá, eu vou fazer isso daqui, a coxa e a sobrecoxa, e depois eu pego e desfio, vou deixar elas agora cozinhando, gente, a massa aqui já bateu, depois que você bater a sua massa, você tira, né, da bancada, passa pra bacir, e coloca um paninho em cima até ela crescer, tá bom, então vamos deixar ela aqui descansando, gente, a massa tá aqui, olha só como que ela já cresceu, dá até dó de abaixar, né, mas então agora eu vou passar pra bancada, e eu vou estar dividindo essa massa aqui em seis, né, em seis pãezinhos, e colocando na forma, então, ó, vou pular um pouco de farinha de trigo aqui pra ela não grudar, e vou tirar ela daqui, gente, essa massa é, um pouco mais grudenta, quem faz massa aí com batata, quem faz massa com abóbora, sabe que são massas mais grudentas mesmo, tá, então o segredo é você ir trabalhando com a farinha, como eu falei pra vocês, vai colocando a farinha, até ela soltar, mas ela vai ficar mesmo assim, ó, meio grudenta, é normal, tá, no total, eu gastei, eu acho que foi, deixa eu ver aqui, no total, gente, eu gastei quatro xícaras e meia de farinha de trigo, e fora essa daqui ainda que eu tô apanhando aqui, tá, então, você vai gastar isso daí, de quatro a cinco xícaras e meia, agora aqui eu vou estar dividindo, né, tá fazendo assim um rolinho, e vou dividir em seis, tá uma massa bem macia, parte aqui você pode tá pesando, pra você tá fazendo tudo igual, sabe, tudo com o mesmo peso, mas, gente, eu tô com um pouco de fresca, eu não vou pesar não, vou no ouro mesmo, aí eu vou dividir aqui em seis, ó, e a massa vai arrumando, aí você vai fazendo isso aqui, isso aqui se chama borear, agora você vai borear assim a massa, ó, como que ela fica por dentro, aí essa parte aqui, você vai levar pra forma, eu vou colocar na forma, depois eu mostro pra vocês como que eu arrumei, vou fazer mais um pra vocês verem, tem aqui um pedaço, coloco dentro, e eu trago, gente, o de fora pra dentro, vai trazendo o de fora pra dentro, assim, apertando aqui o meio, com o dedo, aí, você boreia, ó, aí eu vou fazer isso aqui com todas, ó, gente, eu coloquei eles assim, na forma maior que eu tenho, agora eu vou tampar com um paninho de prata, e vou deixar eles crescer novamente, tá, ó, gente, já se passaram 30 minutinhos, eles já cresceram, agora eu vou passar uma gema aqui, que eu bati, tá, e vou pincelar com muito cuidado, viu, não aperta muito, né, pra eles não abaixarem, gente, eu já vou falar uma coisa com vocês, se tiver alguma coisa nesse lanche que você não goste, o que, vamos supor, ah, eu quero fazer, mas eu não quero usar o bacon, porque já tem bacon no hambúrguer, eu não quero usar a calabresa, eu não quero usar o frango, se você não querer usar alguma coisa, você pode tirar, ou até mesmo acrescentar mais alguma coisa que você goste, tá, porque no final das contas, como eu vou montar o meu lanche, é um gosto meu, pessoal, né, é um vídeo assim, pra servir de inspiração pra vocês, mas também é um x-tudo, nenhum x-tudo, igual aqui na minha cidade, vai bastante coisa, um que eu comprava, e exatamente tudo isso que eu tô apanhando, a diferença é que eu coloco um pouco mais, né, tipo assim, eu capricho um pouco mais, porque até mesmo quem vende, não pode caprichar tanto, porque vai pedir um valor muito alto, e ninguém vai comprar, né, o forno já tá pré-aquecido, tá, eu pré-aqueci ele 10 minutinhos, 240 graus, ó, gente, agora eu vou colocar gergirinho, mas é opcional, se você não tiver ou não gostar, não precisa colocar, tá, aí eu vou colocar o gergirinho, acompanhar pra assar, e depois eu mostro pra vocês como ficou, então, gente, eu já tirei o pão, já faz um tempinho, na verdade, ele demorou 30 minutinhos assando, tá, e assim que ele ficou, ele deu uma murchadinha, normal acontecer, e aqui eu já vou mostrar pra vocês o que eu vou usar, porque lá fora tá uma barulheira, gente, eu vou fritar as coisas lá fora, na minha chapa, porque se eu fritar aqui no fogão, vai fazer uma lambaceira com gordura, né, então, lá fora eu vou fritar e mostrar pra vocês, mas como aqui a iluminação é melhor, vamos lá, aqui tá o pão, eu vou usar 6 ovos, 1 ovo pra cada pão, o frango, como eu disse, ó, você usa o tanto que você achar que precisa, se tiver alguma coisa aqui que você não gosta, você pode tirar como eu falei, tá bom, isso aqui é uma inspiração pra vocês, aqui está o zamburguer, e aqui eu já deixei picado, já deixei adiantado, né, gente, ó, aqui eu tenho calabresa, aqui tá o bacon picadinho, aqui é presunto e mussarela, que eu já comprei fatiado, né, e aqui a cebola, que eu vou fritar, caramelizar, aqui embaixo tem tomate, e alface, já tudo higienizado, picadinho no jeito, e eu vou estar usando esse cheddar aqui, requeijão cremoso, só que você pode usar também o catupiry, tá bom, fica aí a seu critério, é que como eu não achei o queijo cheddar, eu comprei esse daqui, tá, então é isso, gente, agora é só fritar, e aí eu vou montar e vou mostrar pra vocês como que fica o meu x-tudo, ó, gente, eu já comecei a fritar, e eu vou começar pelo bacon, porque ele solta a gordurinha e vai passando pros outros alimentos, como eu disse, eu vou usar a minha chapa aqui na minha varanda, porque se eu for fazer na cozinha, vai fazer muita gordura, sabe, mas aí você pode fritar normalmente no fogão, na frigideira, na panela, tá bom, então eu vou fritando tudo, vou mostrar pra vocês os passos, e depois montando, beleza, então eu comecei aqui pelo bacon, gente, eu já vou tirar o bacon e colocar a calabresa, tá, ó, gente, eu coloquei a calabresa aqui, já tô começando a fritar os hambúrguer, gente, eu já cortei um aqui, mas eu vou cortar mais um, pra vocês verem como que ficou por dentro, tá, e aí, gente, eu vou montando, enquanto o hambúrguer vai fritando ali, sabe, fica bem fofinho, gente, o pão, olha só como que ele fica por dentro, muito bonito, né, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu vou montar, dar o cheddar, pra passar no pão, tá, tá, gente, eu já passei o cheddar em tudo, tá, pra mim passar dividido bem certinho, agora eu vou vir pras outras etapas, que eu acabei de tirar o hambúrguer, agora eu vou colocar o frango, pra dar uma fricadinha, gente, agora aqui no frango, eu acabei de colocar três dentes de alho em râmina, um sazão, e um pouco de sal, tá, mas lembrando que o tempero do frango é a gosto, e o frango aqui, como ele já tá cozido, eu vou deixar ele dar só uma fricadinha, bem de leve, tá, gente, agora aqui vai ser a montagem, com a cebola, e o bacon, tá, e aí que eu vou vir com o frango desfiado, lembrando que a minha mão tá limpa, tá, é que você colocando com a mão, você espalha melhor, a gente, eu vou vir colocando o presunto, e vou dando uma macetada assim, ó, pra não cair, não ter risco de cair, tá, agora eu venho com a mussarela, tá, eu venho com alface, com tomate, agora eu venho com o hambúrguer por cima, tá, e essa outra parte aqui, ó, que a gente vai colocar em cima, que eu vou colocar as calabresas, tá, aí eu vou fechar, gente, o que que eu vou fazer, pra mim conseguir colocar isso daqui em cima, sem cair, ó, vou colocar aqui a calabresa, aí eu venho com, eu venho com o ovo, assim, e eu faço isso aqui, ó, e fecho o pão, gente, como eu não tenho chapa, de pão, de lanche, eu fiz o seguinte, eu coloquei aqui, os nossos hambúrguer, na chapa, tá, tá esquentando, e eu vou usar uma tampa, pra mim tá prensando eles, quem não tem cão, caça com gato, né gente, eu vou comprar uma chapa de lanche, mas não é uma coisa muito barata, uma chapa de lanche que presta, né, mas enquanto isso, eu vou fazendo assim, é isso gente, ó, aí eu vou finalizar depois lá dentro com vocês, mas é só isso aqui, eu vou fazer o processo com esses três, depois com os outros três, gente, aqui dentro de novo, né, agora sim, ficou bom, dá pra vocês ver melhor como que ficou, vou cortar aí no meio, pra vocês verem, gente, esse é o resultado final, que ficou do nosso lanche, ficou uma delícia, muito suculenta, eu espero muito que vocês possam fazer na casa de vocês, não se esquece, se você gostou desse vídeo, de deixar o like, que deu muito trabalho gravar ele, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, compartilha o vídeo, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo no canal. Tchau.